Fala aí galera do canal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, eu sou Alan Perilhe, e sejam todos bem-vindos ao meu canal, e nesse vídeo que eu vou dizer, né galera, eu estarei fazendo um vídeo aí, né, primeiro eu rolei com a minha máquina, gente, desculpa dizer desculpa a todos aí por não ter ficado aquele vídeo perfeito, né, a câmera assim ficou bem fixada onde eu queria que ficasse, ela ficou meio acaída, né, vou mostrar pra vocês, gente, que eu gravei, né, gente, Eu usei isso aqui, né gente, nessa tarde eu já vi um vídeo gostando pra vocês que não tem, que eu compro, né, gente, que não tem porte pra poder gravar na bicicleta, na moto, alguma coisa assim, né Nossa, gente, eu botei, passei o celular aqui no meio, né, e mais aqui, eu passei no meio dos dois lados, dois cortes aqui, né, pra trancar o celular ali dentro, aí tu não acorda, eu botei assim, né, gente, aí botei o celular aqui no meio e ficava gravando, Só que ficou um pouco caído pra baixo, né, aí ele no fim acabou gravando mais embaixo, né, ficou aquela perfeita, então eu peço desculpa pra vocês aí, né, Mas é isso aí, minha gente, gravei um rolezinho aí, eu preferi não mostrar muitos locais pra não mostrar muita localização, assim, né, Os vizinhos não gostam muito, mostram muito meus locais, né, mas ficou um pouco atrevida aí, mas é isso aí, né, gente, isso foi o rolezinho aí, Eu vou pedir pra vocês, passem no canal do Região Antunes aí, tá, ajudem lá, mais daqui uns tempos, ele vai tá gravando caçador aí comigo, né, gente, Ele faz parte da equipe, mas alguns ainda que eu vou contar aí pra gravar comigo, né, e também quero que vocês passem no meu Instagram aí, né, A gente é o anterreira, yt, eu vou sair deixando o link dele abaixo também, e vai também estar aí na comunidade do canal, E lá na opção Sub, lá no finalzinho, tem uma coisinha lá embaixo azul, tem escrito Instagram, Vocês clicam lá, vocês já vão tá entrando direto lá, mas, aqui abaixo do vídeo também já vai ter um link, se eu não esquecer, Quando não me esquecer, vai tá um link abaixo aí pra vocês estarem entrando aí, tá, Então passem lá no Insta, lá eu estarei postando coisas aí, antes, né, de eu postar aí no canal, E vocês vão, vocês vão ver antes lá, então passem lá no Insta, eu vou testar postando as vezes, né, A gente, né, toda vez que eu posto coisas lá no Insta, então é isso, e bora pro vídeo, esquecendo, E vocês não se esqueçam de botar o canal, que a gente tem um ponto, eu também estarei deixando o vídeo ali abaixo, Então, bora pro vídeo, eu vou. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau Tchau, tchau